Nós pensávamos que o Redmi Note 12 não tinha como melhorar, mas prestes ao lançamento do Redmi Note 13, a Xiaomi lançou a versão com 256GB de armazenamento. Eu já trouxe um vídeo falando sobre, mas o preço já começou a diminuir junto com as outras versões. E eu acredito que é por conta desse lançamento novo que a Xiaomi está trazendo esse ano. Agora nós temos uma versão com o dobro de armazenamento. Nós temos aqui o Redmi Note 12 com 8GB de RAM e 128GB de armazenamento, que já é um baita sucesso. Se a gente der uma olhadinha lá na Amazon Brasil, ele já está sendo o mais vendido na aba de telefones celulares. Então, para você ter uma ideia, a versão com 8GB de 128GB está custando praticamente a mesma coisa da versão de 4GB de 128GB. Então, para você que está de olho no Redmi Note 12 e não precisa de 256GB, a versão com 8GB está valendo super a pena. Eu vou deixar o link na descrição para você separado, já marcado, bonitinho. Mas, a versão com 256GB é para aquela pessoa que baixa muita coisa, faz tudo no celular, quer baixar uma série, quer baixar um filme, quer baixar de tudo e não se preocupar. Claro, o Redmi Note 12 tem entrada para cartão de memória, mas a memória interna sempre é mais rápida do que o cartão de memória e o cartão de memória às vezes tem algumas limitações. Dependendo do celular, a gente já consegue colocar fotos e vídeos dentro do cartão. Aplicativos, jogos, a gente não consegue transferir. E a versão com 256GB do Redmi Note 12 está imbatível para o smartphone que ele é. Além dele trazer a tela Super AMOLED de 120Hz, nós temos um celular que é muito atual, tem Snapdragon 685, um processador muito bacana. E só para você ter uma ideia, a pontuação que ele faz no Antutu Benchmark é muito legal. Mesmo sendo um smartphone de entrada, ele faz 360 mil pontos no Antutu, coisa que a gente não vê a todo momento. Mas, para você que está em busca de um celular básico, com certeza você vai se surpreender com esse smartphone. Claro, ele não é um celular perfeito, a gente sabe que ele falta algumas coisinhas, mas ele tira um pouquinho dali para entregar muito daqui. Como, por exemplo, a tela AMOLED que eu já mencionei, mas também o carregador de 33W que já vem na caixa. Nenhum concorrente vem trazendo essas características na faixa de preço dele. E ainda assim, já manda capa, película aplicada, tudo dentro da caixa. Então você não precisa se preocupar em derrubar ele, quebrar ou riscar de imediato. Claro, você pode querer uma capinha diferente, uma capinha mais bacana, mas de imediato é legal a gente ter uma capa. Ainda assim, ele manteve sensor de infravermelho para a gente controlar ar-condicionado, TV e tudo mais. Tem entrada para fone de ouvido e ainda assim, nós temos a MIUI 14 super atualizado. É um ponto que a gente tem que observar, porque quanto mais atualizado ele está, significa que ele vai ter uma sobrevida maior. Porque com as atualizações nós temos mais segurança, mais desempenho e uma estabilidade melhor do sistema. Então a Xiaomi já trouxe aqui o Redmi Note 12 com Android 13, MIUI 14, tudo do mais novo e mais completo. Além do sistema, que entrega muitas coisas que nenhum outro sistema entrega. A personalização que os celulares da Xiaomi entrega são coisas fora do comum. Por exemplo, a gente consegue aqui o Always on Display personalizar da maneira que a gente quiser. Essa imagem aqui foi eu que escolhi. Então a gente pode entrar aqui, tela sempre ativa. Nós entramos aqui e a gente clica aqui em tela sempre ativa de novo. E a gente pode configurar da forma que a gente quiser, colocar relógio, fotografias. E aí é só desligar a tela e dar um toque que já aparece o que a gente selecionou. E o legal é que não gasta bateria, porque a tela AMOLED só acende onde precisa. Então só está aceso aqui no meinho. O restante está tudo apagado e isso somente a tela AMOLED oferece. Tem smartphones dos concorrentes aí entregando aí uma tela sempre ativa, mas com tela IPS. E isso gasta muita bateria. Só que não é só isso. O Redmi Note 12, ele tem a AMOLED 14 que entrega funções muito daora, como duplicar aplicativos. A gente consegue fazer a cópia de um aplicativo de forma super rápida. E a gente consegue também bloquear aplicativos com uma senha diferente. Então, por exemplo, aqui dentro da tela de bloqueio eu tenho uma senha, né? Deixa eu desligar aqui, ó, que ele bugou. Espera aí, vamos desligar. Aqui dentro da tela de bloqueio eu tenho uma senha, então para desbloquear ele. E aqui dentro do aplicativo eu tenho uma outra senha. Então é para mim desbloquear o Facebook, por exemplo, eu tenho que usar uma senha diferente que eu uso para desbloquear o celular. Então a gente pode até usar o sensor digitais, mas isso é um ponto muito legal. Porque se você tem um aplicativo de banco, mexe tudo no celular só, e caso roubem seu celular, tendo uma senha diferente, é uma segurança a mais que você tem dentro do seu celular. Então é um ponto muito positivo. Fora que a AMOLED 14 deixa a gente tirar print com três dedos, a gente consegue aí, ó, tirar print somente de um pedacinho da tela. E dentro dos jogos nós temos ainda assim o Game Turbo, algo que nenhuma empresa entrega para você melhorar o desempenho nos jogos, ter mais funcionalidades. Aqui, por exemplo, eu consigo gravar a tela diretamente no game, eu não preciso baixar aplicativo, não preciso sair do jogo. E a gente tem um sistema que te permite muitas coisas, até mesmo alterar a voz na hora que você vai conversar dentro de um jogo, por exemplo. Então, aquela pessoa que gosta de conversar na jogatina e tudo mais, dá para a gente abrir um aplicativo dentro, então a gente consegue abrir um aplicativo, um WhatsApp, etc. E com a versão de 8GB, você consegue sair do jogo, responder ali um WhatsApp, ou responder uma mensagem e voltar para dentro do jogo, porque ele tem muita memória e isso entrega uma estabilidade sem necessidade dele fechar o jogo. Fora que ele roda com uma qualidade absurda, né? É um aparelho de entrada, mas que para você que vai começar nessa era Xiaomi, vamos dizer assim, ou está precisando de um celular mais simples, com certeza ele vai entregar mais do que você espera, tá? Com certeza a fluidez, a velocidade, são coisas que ninguém entrega nessa faixa de preço. Ainda assim, ele conta com 120Hz na tela, coisa que nem os iPhones 15 lançados agora esse ano, conta. O iPhone 15 custando R$ 7.000, veio trazendo tela 60Hz. O Redmi Note 12 já vem trazendo tela 120Hz, coisa fora do comum. Mas, as câmeras são perfeitas? Olha, as câmeras do Redmi Note 12 são, digamos que, honestas para a faixa de preço. Mas, eu quero que você comente aí embaixo, dá uma olhadinha nas fotografias e tire por si só a sua conclusão. São fotos tiradas com a câmera principal, traseira e também a câmera frontal e com a câmera nativa, o aplicativo nativo do Redmi Note 12. Claro, ele tem Snapdragon, então ele é compatível com a Google Camera. Tem como melhorar essa câmera. Mas, na sua opinião, é uma câmera ruim, boa ou excelente? Eu quero que você comente aí embaixo para saber e eu quero saber se você já comprou o seu ou você está querendo comprar. Eu vou deixar o link na descrição, deixe seu like e até o próximo vídeo.